Legal. E manda aí nos comentários perguntas. Eu quero fazer um vídeo também exclusivo de perguntas que vocês querem fazer sobre qualquer coisa do canal, sobre qualquer coisa dos meninos que participam, sobre mim, qualquer outra parada, beleza? Tô aqui com o Steel, que eu já gravo com ele há um bom tempo, opa, e com o Elias, com o Cloverfield, que é um amigo meu da época do colégio, e dois inscritos que eu chamei pelo Instagram. Onde aconteceu aí? Já deu porrada aí? Já deu o FB? Mano, é um. É, ó que felizão. Vai pegar? Não, né? Então pega. Não, vou pegar, vou pegar. Pra você pegar no Relicário um personagem de range e dizer 40% da vida. Mentira. 40% é muita coisa, velho. E o corpo a corpo é 50%. E também tu sempre pega os bonequinhos da frente e a catarpa pra você ganhar mais gold e upar mais rápido o bagulho. Tá, tá, tá. Aí, tá vendo? Ai, 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 ai. Vai nele, vai nele. Porra! Ah, velho, hein? Eu não vou nem gastar em Ignite, tá? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Você pega? Meu Deus, vocês vão fazer besteira aí, mais um. É. Caralho, consegue vir pra cá? Sim, vai. Não, não. Não, não. Aí, ô. O cara na bot lane consegue chegar, mano, e o mid não consegue. Perdão, mané. Ele se cura muito, né, esse boneco. Pelo amor de Deus. Ô, ele tá mutado, velho. O que aconteceu? Deve ter esquecido. Tá mutado. Tá falando com o filho. Ele é assim, né? Ainda bem que quem pegou aqui foi a Yomi, senão seria triste jogar contra isso. Já odeio esse boneco por natureza, velho. Puxa aí, mas ajuda a puxar. Não, não, não. Na real, na real dá B, dá B, dá B, dá B, dá B. Não, agora já era. Puxou esse daqui, já era. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, o Rick tá top, né? A gente pode abusar aqui. É, puxa aí, puxa aí. Batei a parede aqui. A gente faz alguma coisa aqui, né? Sai. Ai, quase que eu pego aqui, ô, mano. Consegui pegar ela agora, já. Eita. Eita, dá não. Consegue me dar a lanterna. Fica preparado aí. Tá bom? Ele é ruim. Quero cancelar não, né? Quero cancelar. Ô, que item que eu faço pra ele? Faz isso daqui, ó. Solari, fechou. Solari de Fuerro. A tapa é minha, tá? É, deixa ela ficar bem lowzinha e tu dá um hit nela. Ó. Nossa, eu tô tomando tudo, né, velho? Isso aqui é um goleiro. Tá, drag? Dá pra gente fazer isso? Vai, vira nele lá. Vou puxar, me ajuda a puxar. Eu tenho flash. Flash e puxa lá, pode ser. Vai. Solari. Muito bom, né, velho? Vai com o mate, cara. Eu tenho 400 de vida. Não é, eu mate? Subindo. Trash. 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 Tô aqui, tô aqui. Trash. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa. É, meu Deus, olha o mapa. Queria ajudar o jungle, velho. Tchau, amigão. Faço que eu vou de ralo. Fica preparado pra me dar lanterna. Ai, pai. Ah, mentira, velho. Ah, mano. Eu não matei ele, né, velho? Nem fudendo. Não mata, não. Caralho, até Queen tá no bot, filho. Que isso? Cara, se eu não tivesse usado, mano, todos os bagulho pra não morrer pra Ashe aí ou melee, eu matava esse cara. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. O Elias chega. Aí. Aí. Continua, continua, continua. Já, já eu tenho um. Tem um Mesh aqui, a gente pega? A gente pega, não pega? Olha, Queen, Queen, Queen. Boa. Tem? Tem lanterna, qualquer coisa. Aqui. Lanterna, lanterna, lanterna. Ai, não chego, velho. Fica recuado muito não, mano. Tá full life, viado. E o maior agressivo, filho, lá na frente, o meu trash aqui, ó. No bagulho, full life. Aí, foda. Vem cá, Elias, vem cá, Elias, vem cá. Ele jogou a lanterninha e ficou lá no limite do... É, merda. Eu tava querendo proteger o meu ADC, velho. Rapaz. Quantos segundos que for? Corre, caralho. Pode gravar, se quiser, mané. Não, não, não dá, mas não dá, né? Dá, pô. Se não ficar aí, dá pra ele acertar o ult e tu gravar a luna, não? Dá pra ele gravar um ponto antes. Não vai, mano. Não vai, tem que ser agressivo. Eu jogo muito agressivo, filho. É de cater, não tem como não. Ele tá aí. Aí é onde? No bloco, aqui, ó. Vou recuar. Quero jogar com os novos... Opa, opa. Jogou o passarinho X9 aqui. Tá mentindo, né? Eu acho foda, né? Estartou. Vocês vêm ou não? Eu é, também isso aí, mano. É, eu é? Só vai, gente. Não. Não deu time não, hein? É, não deu time não, velho. É, é o primeiro do dia, velho. Só vai, só vai. Virar nele, virar nele. Toma, na cara, então. Aí, boa. Aí, guarda-se bem. Ó, dá pra ir no Vigo, dá pra ir no Vigo? Ah, tá entendendo. Tá entendendo, não funciona. Ai, boi. Nossa. Estoura, estoura, estoura. Mentira. Não. Quê? Ah, não. Quê, caô? Se eu tivesse a coletora, eu matava, mané. Pegar ela é nóis. É, não vai, velho. Ela esquivou, ela esquivou, ela esquivou, ela esquivou, ela esquivou, ela esquivou, ela esquivou. Pegaram visão aqui. Meu Deus, ela foi muito rulada. Ela foi muito rulada. Eu entrei na fog, mané, ó. Do bagulho, no matinho, ó. Não conseguiu ter visão minha. Prepara a tela de balanço, joga a lanterna em mim aqui. Não, não, vem cá. Prepara a jogar lanterna aqui, que o Warwick tá vindo. Caralho, eu buguei, velho. Aí, valeu. Pronto, eu poste brilho aqui, ó. Eu vi que ela jogou passarinho aqui e deixa cego. Jogou o bagulhinho aqui e deixa cego, acabou ela, cara. Aliás, na moral, cara, que só quem tem kill lá é o Warwick, de resto. Corta a curinha já é, né? Quer matar ela? Ô, se a Arya ficar ali, a gente vai. A gente vai, tá bom, sem o Warwick. É, nossa, caralho, agora que eu vi que você tá na ave 3, esquece. Tô fortão, pô. Se quiser dar flash ainda, ela... Não tenho flash. Nope, 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 nope. Caraca, família, só um só aqui, hein? O Warwick tá pra cá, você vem, cuidado aí. Pra cá onde? Boa. Acho. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Não vou estar nada, não. Nossa, peraí. Tô muito forte, mano. Vamos continuar essa brincadeira aqui no outro lado. Só uma coisa, só uma coisa. Caralho, não, 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 não. Não, não. Caralho. Pode subir o vídeo lá pra vermelhinha lá, velho. Caralho. Quatro botes, cara. Nossa senhora. E você levou um, tá ótimo. Não, mano, se eu não tivesse essa cunha aqui que me deu 800 de dano, eu matava, viado. Free Dragon, Free Dragon. Três. Ah. Que matado. Ó. Caralho, do nada, mané. Porra, aí é sacanagem. A Queen é o quê? É mid ou top? Mid. Ah, tá. Tô pensando que ela é top. Vai, ela tá top agora, filho. Foda da Queen é esse, velho. Comprar rotação dela é muito difícil. Eu mate essa Queen. É só ela errar a cegueira em mim. Tô nela, tô nela, Eliade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus, eu acertei o quê nela? Eu não vi, não. Duvido. Tava cego. Aí, tem uma Ashe aí, ó. Ó. Opa. Ih, caralho. Eu chego, tá? Ai, meu pai. Eu fiquei com duas. Ó, esse tá ali atrás só aqui, tá? Matou, boa. Peguei. Boa. Aí. Eu não enxergo ela. Vai ser quadra meu agora. Boa. Vem pro penta, Viego. Vai, dá flash nele e pute. Aí ele dá, né? Calma, 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 calma. Vem pro penta. Penta, que eu. É, cura, droga. Ah, cara. Perna pra quem tem. Não vai matar a EPS, tá aqui, ô. Caraca, olha o outro vindo aí, cara. Ai, meu pai. Ah, ele vai atrás de mim, cara. Ele é louco. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Porra, ela é foda, tio. Filha da... Ai, que raiva, mano. Oi? Porra, oi, caralho. Tu viu o que ele fez? Ele quase deu um mil de gold pro cara pra dar last hit. Você é arrombado, cara? Que isso? Não foi intenção, não, mano. Porra, não foi intenção, imagina. Caralho. Sem querer. Mano, olha o replay disso, cara. Vai falar que é impossível pensar isso. O cara ficou andando... O alarme bateu na hora do alarme do celular, mano. Caralho, vamos botar essa também. Quando eu roubar uma kill, vou falar, ó, o alarme. Quase morri. Quase dou mil de gold pro cara, mano. Não foi intenção, mano. Mabuleu. O Warwick, mil de gold faz história, tá? Era Queen. Mesmo assim, mil de gold é mil de gold. Chegando essa play. Venha aqui, por favor? Caralho, mó dano não, filho. Beleza. Tu viu isso? Blum, putz. O dever é proteger eu e o J4, hein, ô Thresh. J4? É, a gente tá com mil de gold, mané. Ah, não. Ele tá valendo 700. Ah, então não tem problema. Boa, boa. Militou. Não, não. Queen tomou, Queen tomou, Queen tomou. Isso aí. Ó, Yumi, Yumi. Nice. Vem, bumbeta de novo, caralho. Ah, tomar no cu. Só porque eu tô forte pra cacete, mané. Só porque eu tô forte pra cacete, mané. A próxima vai ser eu ir jogando de suporte. Quem vai ser meu ADC? Por favor, eu não quero não. Quem vai ser meu ADC? 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 Quem vai ser meu ADC?